Foi durante as festividades do Ano Novo que o Bruno sofreu um acidente ao soltar um foguete. Ele perdeu dois dedos da mão. Fiquei dois meses e 15 dias no Hugo, seis dias em coma. Perdi dois dedos da minha mão. Não aconselho ninguém a fazer essa atividade porque, gente, eu sofri demais, quase morri. De acordo com dados do Ministério da Saúde, entre os anos de 2019 e 2022, mais de 1.500 pessoas foram internadas por conta de ferimentos causados por fogos de artifício. Uma média de um caso por dia. Este ano, quase 300 pessoas ficaram feridas. Por conta das comemorações de final de ano, o número de ocorrências envolvendo fogos aumenta. E para evitar acidentes com fogos de artifício nesse final de ano, nós estamos aqui com o Capitão Licurco, do Corpo de Bombeiros, que vai trazer algumas orientações. Capitão, muito obrigado por receber a gente. Quais as principais orientações para quem vai manusear os fogos de artifício nesse final de ano? Primeiramente, nós temos que ter consciência por se tratar de explosivos pode ocasionar realmente acidentes muito graves. Nesse sentido, a gente orienta o pessoal a comprar os fogos de artifício em locais adequados, confiáveis, que tem autorização para tal. Além disso, em todas as embalagens dos fogos de artifício, esse material tem que ser devidamente certificado. E nas próprias embalagens existem orientações de segurança quanto ao manuseio e utilização desses artefatos. Dentre elas, esses artefatos não podem ser utilizados. Eles têm uma forma adequada de ser colocado em locais abertos, sem a permanência de pessoas, longe de residências, de alta tensão. Você tem uma forma adequada de estar estabilizando esse material. Tem um encaixe, tem um suporte que vem nas embalagens também, justamente para que quando você utilizar esse artefato, não cause nenhum problema mais grave. O problema também é ingerir bebida alcoólica e mexer ali com o fogo de artifício, né? A bebida alcoólica sempre tem um problema sério, porque a gente perde muito da nossa capacidade cognitiva, nossa capacidade de avaliação de riscos. Em tese, a gente se torna mais corajoso e começa a negligenciar algumas orientações de segurança. Por isso que quando você utiliza algum material que tenha um certo risco ou faça alguma atividade com um certo risco, não faça isso misturando com bebida alcoólica. Em Goiás, uma lei estadual proíbe a utilização de qualquer tipo de fogos de artifício ou artefatos pirotécnicos de alto impacto com efeito de tiro, exceto em festividades culturais reconhecidas como patrimônio por órgãos oficiais. A multa por descumprimento pode chegar a 5 mil reais. O Bruno, que perdeu os dois dedos da mão, aprendeu a lição da pior forma e deixa um recado pra quem vai aproveitar o fim de ano. Não mexa com foguete, porque é uma arma muito perigosa.